A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz O medo e a aflição, mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal É imortal